Capítulo 69. Um novo mundo, a libertação de Kezan. 100 anos antes, do Portal Negro. Depois da cesão, os Zandalari partiram para explorar as numerosas ilhas, que surgiram no mar recém formado entre Kalindor e os reinos do leste. Foi durante essas viagens que os Trolls descobriram Kezan. Uma ilha habitada por goblins. Esses pequenos seres de pele verde eram inteligentes, mas grosseiros. Em um primeiro momento, as duas raças mantiveram distâncias uma da outra. Os Zandalari tinham ido a Kezan, em busca de um estranho mineral chamado, Jacamita. O consumo de Jacamita vaporizado produziu uma série de efeitos, como sentidos mais apurados, alucinações, e aumento da inteligência. Os Trolls valorizavam muito o mineral, e o viam como um componente sagrado de seus rituais e cerimônias. Durante os séculos eles exploraram os muitos veios de Jacamita, próximos da superfície da ilha. Eventualmente colocavam goblins trabalhando para eles, pagando com bugigangas brilhantes, mas baratas, que as pequenas criaturas valorizavam. Esse arranjo mudou assim que os Trolls descobriram um depósito inimaginável de Jacamita, enterrado bem fundo, mais do que os Zandalari iriam um dia precisar. Em vez de cavar eles mesmos, escravizaram os goblins, e os forçaram a minerar em condições terríveis. Durante mil anos, os goblins sofreram o julgo da opressão Troll, fracos demais para resistir. Entretanto, foi a própria Jacamita que levou a salvação dos goblins. Uma nuvem de poeira de Jacamita sempre cobria as minas. Com o tempo, respirar aquela poeira despertou a inteligência, e a habilidade dos goblins. Eles sempre planejaram em segredo a derrubada de seus senhores escravos, usando todos os materiais que encontraram para criar armadilhas, explosivos, e outras armas engenhosas. Os supervisores Trolls foram apanhados desprevenidos, quando a massa de goblins saiu das minas armada de artefatos mais avançados do que até mesmo a dos Zandalari. A revolução abalou o controle que os Trolls tinham sobre Kezan, acabando com sua operação em mineração, deixando para trás uma destruição inestimável. Os Zandalari sobreviventes fugiram, e os goblins celebraram sua nova liberdade, lançando-se uns contra os outros em uma corrida alucinada para preencher o vácuo de poder. Em meio ao caos, inúmeras facções e alianças foram formadas. Os mais poderosos desses grupos eram conhecidos como cartéis. Quando não surgiam nenhum vencedor da luta, esses cartéis negociaram uma difícil trégua. Os conflitos entre as várias facções goblins não queriam realmente terminar, mas por décadas eles travaram a maior de suas batalhas na área econômica. Esses cartéis acabaram se voltando para o comércio para se sustentar, e usaram os lucros para conseguir ainda mais riquezas e poder. Os antigos goblins Nos tempos antigos, o guardião titânico Miniron havia descoberto a jacamita, e a usaram em experiências com diversas raças, expandindo seu intelecto. Alguns desses indivíduos testados eram membros de uma pequena raça primitiva que percorria as florestas perto de Uduar. O consumo de jacamita, transformou essas criaturas em uma espécie altamente inteligente e trabalhadora, posteriormente conhecida como, goblins. A destruição causada pela cisão acabou com os suprimentos de jacamita para os goblins. Poucas gerações depois, sua inteligência ampliada desapareceu. Aqueles goblins tinham encontrado refúgio na ilha de Kezan. Já haviam se esquecido do papel que a jacamita desempenhar em sua antiga sociedade. Ressalto que todas as informações contidas nesse vídeo, foram retiradas do livro, Warcraft Crônicas Vol. 1. Na descrição tem um link de um site, para vocês efetuarem a compra do livro caso desejem. Obrigado por acompanhar até aqui, e não esqueça de nos dar uma força, se inscrevendo no canal. Não esqueçam também de clicar no sininho de notificação, para o YouTube lhe avisar quando chegar o próximo vídeo da série. Obrigado e, até o próximo vídeo. Obrigado e, até a próxima. Obrigado e, até a próxima. Obrigado e, até a próxima. Obrigado e, até a próxima.